Mesmo com o forte calor, as pessoas não se intimidaram e aproveitaram o domingo para participar de mais uma edição da Caminhada na Natureza de Pinhais. Durante o trajeto foi possível encontrar cenários belíssimos, sempre cercados de muita área verde. É maravilhoso, o que faz valer a pena acordar cedo no domingo. Muito bacana, vale a pena mesmo ter vindo. Alguns caminhantes já participaram de outras edições e novamente aprovaram a iniciativa. A de Pinhais é muito gostosa, do ano passado a gente gostou muito, até tirou essa foto aqui, a gente fez para fazer a camiseta, foi muito bom aqui, muito gostoso. Está gostando? Muito bom. E entre os participantes encontramos muitos de quatro patas, que inclusive aproveitaram o lago para se refrescar. A gente começou a vir nas caminhadas e trouxemos os cães para fazer companhia. E a partir daí, toda caminhada aqui, aqui próximo de Curitiba, a gente vai, leva os cães, a gente se diverte, traz uma água para eles, um petisco, aí fazemos a festa com eles. E eles são acostumados, eles sempre participam, vão forte na caminhada. Vão forte, firme e forte, mais que a gente até às vezes. E os elogios ao visual encontrado eram predominantes durante o percurso. Além de ser um lugar muito bonito, uma região linda, é importante para a saúde, para as pessoas, esse convívio com os amigos, acima de tudo. Parabéns pela iniciativa e continuem sempre nesse trabalho. É uma caminhada maravilhosa, a gente tem oportunidade de ver a natureza, estar de perto, respirar o ar puro, ver essa paisagem linda. É um domingo maravilhoso, um sol maravilhoso, enfim, eu estou achando o máximo. A caminhada é longa, nós já chegamos a 9,4 quilômetros, o calor é intenso, mas cenários como este aqui fazem a caminhada valer a pena, não é mesmo, Lucena? Com certeza, eu acho que o dia ajudou e uma vista como essa, eu não imaginava que Pinhais tinha um lugar tão lindo como esse. É surpreendente mesmo. Com certeza, vale muito a pena. Com certeza ano que vem estarei aqui de novo. Legal. O número de participantes também foi algo muito positivo, saltando de aproximadamente 700 inscritos no ano passado para cerca de 1.500 nesta quarta edição. Superou as expectativas, nos surpreendeu positivamente, né? E nós estamos muito felizes, é um presente aí para Pinhais, a presença de tantas pessoas de outros municípios, né? O pessoal de fora, conhecendo. E o pessoal de Pinhais que chega, né? Como uma moça chegou e falou assim, olha, eu morava aqui em Pinhais há 30 anos, eu não conhecia, não sabia que tinha um local tão bonito aqui em Pinhais. E ao final do percurso, a sensação era de dever cumprido. Então nós chegamos ao final de mais uma caminhada na natureza, depois de mais de 11 quilômetros percorridos. E qual que é a sensação de ter completado toda a prova? É um pouco cansativa, mas é muito bom, valeu a pena, porque passamos por lugares maravilhosos e foi além da minha expectativa. Foi muito bom. Valeu a pena ter participado, então? Valeu a pena, vou continuar, todas as vezes que tiver eu vou vir, com certeza. Se você quer conhecer estas e outras belezas de Pinhais, informe-se com o Departamento de Turismo pelo telefone 3912 5634. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto